Oi? Tá chovendo. E eu não sei se eu tenho que falar mais alto por causa da chuva. Eu não sei se vocês escutam a chuva também, então... Caso vocês estejam escutando a chuva, ignore-a. Faz umas 4 horas que eu tô tentando gravar esse vídeo. E ele fica muito longo todas as vezes que eu gravo. Então isso tá me irritando bastante, sabe? E essa é a última vez que eu vou tentar gravar ele hoje. Então vamos lá. Hoje é Natal, né? Dia 25 de dezembro. E não, eu não vou falar sobre o Natal. Isso é quase feio. Mas não. Feliz Natal pra vocês. Isso se eu postar o vídeo ainda hoje, né? Mas... Enfim. Eu decidi contar um pouco do meu ano nesse vídeo. Acho que isso explica muito bem porque ele tava ficando muito longo. Mas agora eu vou tentar falar mais resumidamente. Em janeiro eu comecei a estudar em outro colégio. E eu demorei pra fazer amizade lá porque... Porque me excluíram. Eu não sei. A primeira impressão que eu causo é tipo... Oi, eu sou uma roqueira patricinha. Adoro cor de rosa. Pareço ser metida. E saio daqui. Eu entendo perfeitamente. Se as pessoas não forem com essa minha primeira impressão. É claro. E eu não sou nada disso. Tipo... Ah, eu sou. Eu sou roqueira. Eu acho. Enfim. Eu não posso falar muito porque eu tenho que resumir 12 meses em 5 minutos. Fevereiro eu comecei a fazer amizades, né? Na nova escola. E... E eu fiz mais mechas rosas no cabelo. Era isso que eu lembro, assim. De fevereiro é isso. Em março eu saí no jornal da escola graças aos meus vídeos do YouTube. O que foi bastante legal porque a partir daí eu comecei a fazer mais amizades. O povo vinha falar comigo e foi muito legal. Só o título da entrevista, né? Do jornal da escola que não ficou muito bom. O lado B de Fernanda Mello. Putz. Lado B de Fernanda Mello? Ela é bissexual? Lado B de Fernanda Mello? Nossa. Lado B me lembra... Sei lá. Ela é prostituta depois da aula. Tipo... Lado B? Lado B não é coisa de drag queen? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Mas já passou. Tá tudo bem agora. Em abril a minha melhor amiga do meu outro colégio me decepcionou. E a gente nunca mais conversou depois disso. E... A gente ia pra Disney juntas. Você tem noção? E aí ela jogou a nossa amizade pela janela. Foi... Uuuuh! Em maio eu fiz mechas azuis. Em junho eu fui vítima de um cabeleleiro internacional que veio pro Brasil, gostou do meu cabelo. Picotou o meu cabelo, tingiu dessa cor. Né? Eu era loira com mecha rosa, ele tingiu com essa cor. Eu chorei muito. E... Ah... Ele picotou o meu cabelo na frente de umas... Sei lá. Muita gente. Tipo... Era um show praticamente, né? O cara cortando o cabelo de... Uma vítima! Que sou eu! E aí eu nem pude chorar, né? Porque tinha muita gente olhando e tirando foto e... Nossa, foi horrível. Em julho eu tive férias e eu resumo as minhas férias de julho em uma palavra. Cinema. Eu realmente fui muito no cinema. Tipo, eu ia umas três ou quatro vezes por semana e eu chegava aí sozinha, sabe? E foi... Foi isso minhas férias de cinema aí. Né? Meus bilhetinhos. Eu não costumo guardar, mas eu ia fazer um vídeo falando sobre o tanto que eu fui no cinema em julho. Então eu guardei eles. Eu acho que eu assisti todos os filmes que passaram em julho no cinema. Nossa, eu tô até assustada, assim. Agosto eu não me lembro de nada. Eu acho que eu bati a cabeça e... Agosto é um buraco negro no calendário de 2010. Setembro eu estudei bastante porque eu fiquei com medo de repetir de ano. Agosto foi o mês do meu aniversário de 16 anos e aí eu ganhei uma câmera profissional. O local me deixou muito babaca. A minha roupa é tão bonita. Ai, eu vi esse cachorro! Olha, todo mundo quer tirar a foto. Fora isso, eu fui duas vezes ao Happy Hary, o que me deixou bastante feliz. Vai cair! Eu vou te ligar a câmera. Em novembro eu achei que eu já tinha passado de ano, já tava de férias e saí muito e tal. E aí eu quase repeti de ano. Dezembro, né, agora eu fiquei até dia 17 na escola fazendo prova pra recuperar nota. Mas eu passei, tá tudo bem agora, tô tranquila. É. Deu a louca nos meus pais e eles me deixaram colocar piercing! Ah! Aí eu coloquei um na sobrancelha. Aqui. Fora da sobrancelha eu coloquei um na cartilagem. Aqui. Mais o segundo furo e o terceiro. Do qual eles doeram mais que o da cartilagem. Isso não é normal. Mas eu tô feliz e eu fico rindo à toa pela casa porque eu coloquei piercing. Ah! Beijo pra Larissa Navarro e pro Bruno Scotton. Scotton. Navarro e Scotton. Sobrenome difícil de vocês dois. Assim fica difícil. Meu vocabulário é limitado. Eu gaguejo nessas horas. Tá, ignora essa parte. Ahn... Feliz Ano Novo pra vocês, antes que eu me esqueça. Porque eu não sei se eu vou continuar gravando os vídeos. Então, se esse for o último vídeo, é um adeus praticamente. Então, obrigada a todos, né? É... Um beijo. Se cuidem. E tchau. Tchau.